O importante nesta vida, além de cantar, é plantar, plante você também, uma árvore frutífera, uma rosa com amor. O sonho do bom jardineiro, que adora plantar a flor, é ter no seu canteiro uma rosa com amor, o sonho do bom jardineiro, que adora plantar a flor, é ter no seu canteiro uma rosa com amor, no frio e no calor, se a flor amada for ofertada, todo poeta e toda namorada fica com a mão perfumada, no frio e no calor, se a flor amada for ofertada, todo poeta e toda namorada fica com a mão perfumada, na alegria da vida, no santo, no altar, se espalha o bom odor, por fim, na alma imutada, e até no ignorante, que por loucura, a bela flor amada, a tenha amassada, ficará com a mão perfumada, ficará com a mão perfumada. O sonho do bom jardineiro, que adora plantar a flor, é ter no seu canteiro uma rosa com amor, no frio e no calor, se a flor amada for ofertada, todo poeta e toda namorada fica com a mão perfumada, na alegria da vida, no santo, no altar, se espalha o bom odor, por fim, na alma imutada, até no ignorante, que por loucura, a bela flor amada, a tenha amassada, ficará com a mão perfumada, ficará com a mão perfumada.